Música Um capacitor ligado aos terminais de uma pilha de 3 volts adquire uma carga de 6 micro coulomb Letra A Calcule a capacitância do capacitor Letra B Se o mesmo capacitor for ligado a uma pilha de 1,5 volts Qual será agora a sua capacitância e a carga elétrica adquirida Então aqui eu fiz uma figura onde nós temos aqui um capacitor Que está ligado na bateria Que nesse caso aqui é uma pilha Então ele diz o seguinte Um capacitor ligado aos terminais de uma pilha de 3 volts Então pelos dados da questão Então essa voltagem aqui da pilha É de 3 volts Ele adquire uma carga de 6 micro coulomb Então nós temos que U é 3 volts E a carga Que eu vou chamar uma carga Q É de 6 micro coulomb Onde micro vale 10 elevado a menos 6 Aí ele diz na questão da letra A Calcule a capacitância do capacitor Qual é a capacitância E na letra B Se o mesmo for ligado a uma pilha de 1,5 volts Então se o passar de 3 volts Para 1,5 volts Qual será agora a sua capacitância E continuando a pergunta E a carga elétrica adquirida Quanto é que vai ser Q Então vamos para a letra A Determinar a capacitância A capacitância nós podemos calcular Utilizando a fórmula Q É C Vezes U Onde Q é a carga elétrica C é a capacitância E U É a diferença de potencial Ou a voltagem Então A carga elétrica nós já sabemos Que é 6 Vezes 10 elevado a menos 6 Ele está querendo saber quanto é a capacitância E a voltagem E a voltagem é 3 volts O número 3 está multiplicando Passa para o outro lado dividindo Então C Vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 6 Dividido por 3 6 dividido por 3 2 Então a capacitância Vai ser de 2 vezes 10 elevado a menos 6 Faraday Ou Eu posso pegar esse submúltiplo E trocar pela letra micro Então a capacitância É de 2 microfaraday Então essa Foi a letra A Vamos ver a letra B Ele trocou agora a bateria De 3 volts Para 1,5 volts Quer saber qual é a capacitância A capacitância É sempre a mesma Independente da voltagem 3 volts Passou para 1,5 volts Então a capacitância Continua sendo 2 microfaraday Mas ele quer saber também Quanto é a carga A carga muda Dependendo da voltagem Então para saber Qual vai ser a carga Elétrica Q Igual a C Vezes U Então Q Vai ser C Que é a capacitância 2 vezes 10 elevado a menos 6 Vezes U Que é a nova voltagem Que é 1,5 volts Então a carga Vai ser 2 vezes 1,5 O dobro de 1,5 é 3 Vezes 10 elevado a menos 6 Então a carga É de 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb Ou Se quiser trocar aqui O valor desse submúculo 10 elevado a menos 6 a micro Então a carga É de 3 micro Coulomb Até a próxima